Estão Himalaias de empregados lá na cozinha. Está uma azáfama. Se não é uma pessoa a dar uma ajuda. Estão? Estão? Bernardo, viu a ação? Não. Ela hoje disse à Dona Manuela que não trabalhava. Ela disse-me o mesmo a mim. Eu nunca pensei que ela passasse as ameaças. A Dona Manuela ficou furiosa. Podera? Então tem que ser ela a servir as pessoas. Grande são, sim senhor. E o pinguezer não chegou? Não, mas deve estar a chegar. Eu espero que ele não tenha desistido. Onde? A nossa. A nossa. Dias do marido! Jumaria! Podes entrar a minha joia? É a minha convidada de uma. Maria da Conceição. De que eu텐! Olha o bar. Aí. O que é? Aí. Aí. Obrigado.